Agora ficou fácil para quem vai construir ou reformar. O Depósito Alvorada tem o menor preço à vista ou a prazo, pelo plano que você pode pagar. Areia e pedra na medida exata, cal, cimento, telhas, tijolos, ferragens, pisos, lajotas, tudo para você construir ou reformar com qualidade e economia. Consulte o Depósito Alvorada, o primeiro que nasceu com os cinco conjuntos. Massa Wilkind 731, fone 264686.